Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que o Tassi do Acordeon lança música com Fernando de Sorocaba e algo de críticas Também vou mostrar nesse vídeo que Fernando de Sorocaba falou sobre esse single Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vieta aqui Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vieta e vamos ao vídeo Pois é, antes de ir ao vídeo, eu gostaria de vir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like Ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Lembrando a todos vocês que mais cedo eu trouxe dois vídeos aqui no canal Um vídeo falando sobre Coyote e D'Aventura, caso você não ouviu, vou deixar o link aqui em cima Para você clicar e dar aquela velha conferida E o outro vídeo que eu trouxe foi falando sobre as composições de Felipe Scandurras Caso vocês não ouviu também, vou deixar o link na descrição e no final deste vídeo Pois é, tanto o Taciso do Acordeon como o Fernando de Sorocaba No último fim de semana anunciaram em suas redes sociais Que está vindo um fit entre os dois E logo de imediato, algumas pessoas começaram a criticar Tanto o Taciso do Acordeon, tanto o Fernando de Sorocaba Criticar por quê? Algumas pessoas estavam falando que Fernando e Sorocaba Estavam se aproveitando de Taciso do Acordeon Não só de Taciso do Acordeon, como de cantores nordestinos Algumas pessoas também chegaram a falar que a música sertaneja Estava se aproveitando do piseiro, da pisadinha e do forró de vaquejada Como você sabe que Taciso do Acordeon canta Mas antes de eu dar a minha opinião sobre esse caso Eu vou falar um pouco sobre essa música Que Fernando de Sorocaba foi lá e deu entrevista a Léo Dias do Metrópolis E eu vou ler um pouco aqui para vocês Para posteriormente eu dar a minha opinião sobre esse caso Será que Taciso do Acordeon fez certo ou fez errado em gravar esse feat com Fernando e Sorocaba E será que a música sertaneja está se aproveitando da música nordestina Mas antes de eu dar a minha opinião Se você quiser já comentar aqui embaixo e dar a sua opinião Será bem vindo Então deixa aqui nos comentários Mas enfim Fernando e Sorocaba e Taciso do Acordeon se unem em um novo single Artista Vão unir a sofrência do sertanejo e a melodia do forró em um hit Fernando e Sorocaba resolveram unir o sertanejo e o forró de vaquejada Para o próximo lançamento da dupla Em parceria com Taciso do Acordeon no single Só Não Divulga Aí Fernando e Sorocaba falou assim Ter essa mistura musical nos faz ainda mais fortes O sertanejo tem abraçado muito o meu trabalho Só Não Divulga é uma faixa que traz bem essa melodia do forró de vaquejada Com todo o amor e a sofrência do sertanejo E aqui embaixo eles ainda falam Nossa parceria vem de encontro ao que sempre falamos sobre conectar Nosso mundo e o da música sertaneja Uma vertente mais country Sempre falando do campo e das exposições agropecuárias Nas nossas músicas E o Taciso é exatamente igual Só que no segmento dele Ele é muito forte nas vaquejadas Nos eventos agropecuários no Nordeste E tem uma fama de falar com o povo do campo um pouco diferente da nossa forma Isso aqui foi que Fernando e Sorocaba falou sobre o Taciso do Acordeon Uma coisa que eu não concordo muito bem com ele Porque vocês que acompanham o nosso canal aqui sabem que já trouxe a história do Taciso do Acordeon E sempre eu estou trazendo vídeos sobre ele Como vocês sabem tem pouco tempo aí que o Taciso do Acordeon começou a fazer sucesso E o Taciso do Acordeon querendo ou não Ele começou a fazer sucesso na hora da pandemia E assim que ele começou a fazer sucesso a pandemia entrou Então o Taciso do Acordeon foi tesourado aí de vários eventos Então não está tendo vaquejado Então acho que nessa parte aqui Eles falaram um pouco aqui demais Mas enfim Sorocaba assina a composição de Não Divulga Ao lado dos companheiros Felipe K.F. e Kaique K.F. e Rodrigo Marco Com a pegada sertaneja misturada com forró de vaquejada e pisadinha A canção traz em seus versos a história de um casal em início de relacionamento Que prefere não divulgar o namoro Entre aspas Resolvemos gravar essa música para realmente conectar Achamos que ela vai ser um big sucesso É uma composição de Sorocaba com alguns parceiros E é uma música que certamente vai unir público Seja de quem gosta de cavalo, do campo, da natureza e de música Tanto de vaquejada como sertaneja Complementou o Fernando Os cantores gravaram um videoclipe temático Nessa sexta-feira de 19 no interior de São Paulo Essa é a reportagem que está lá no Metrópolis Que Léo Dias que escreveu E assim rapaziada Como eu falei Só aquela pequena ênfase ali Que Fernando Sorocaba falou Que Tassi do Acordeão estava cantando em vaquejadas Nós sabemos que Tassi do Acordeão não cantou em tantas vaquejadas Mas eles não mentiram que Tassi do Acordeão É um cantor de forró de vaquejada Que sempre está levantando essa bandeira da vaquejada Das pessoas que vivem no campo Eu admiro muito a Tassi do Acordeão por isso E na parte, Emerson, o que você acha do sertanejo Estar querendo sugar a música nordestina? Assim rapaziada, em algumas partes eu concordo muito bem Porque se a pisadinha não estivesse em alta assim Com certeza os cantores sertanejos não queriam surfar nessa hype Porque nós sabemos que o sertanejo querendo ou não Eles sempre foram assim Quando o gênero começa a surgir Eles vão lá e começam a pegar carona Quem não se lembra do Arrocha aí no estouro Que eles foram lá e pegaram o Arrocha Botaram no sertanejo e chamaram de sertanejo universitário Ao invés de chamar Arrocha universitário Todo mundo se lembra, né? E nessa parte de Tassi do Acordeão e Fernando Sorocaba Emerson, Fernando Sorocaba está se aproveitando Tassi do Acordeão? Claro que não, cara Isso aí é uma parada que eu não vou usar Dizer que Fernando Sorocaba está se aproveitando Tassi do Acordeão Porque esse fit tanto vai ajudar Tassi do Acordeão Como Fernando Sorocaba Eu acabo de dizer, assim, a parte de bem longe Que esse fit vai ajudar mais Tassi do Acordeão do que eles Até porque Tassi do Acordeão está começando agora Querendo ou não, ele é o número 1 praticamente Do Brasil na minha concepção E assim, ele está conhecido em vários lugares E com esse fit com Fernando Sorocaba O nome dele vai chegar bastante forte no sul, cara E assim, esse fit só tem a somar na vida dele E Fernando Sorocaba também vai somar bastante Porque ele vai aparecer mais um pouco para a música nordestina Ou seja, vai ser uma troca de público Tassi do Acordeão vai ficar conhecido no meio do sertanejo Mais um pouco, quer dizer, está bastante conhecido E Fernando Sorocaba, querendo ou não Vai ganhar mais um público para o lado do nordeste Mas, e na sua opinião O que você acha desse fit de Tassi do Acordeão e Fernando Sorocaba? Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário, ele é muito importante Bom, gente, muito obrigado Se você gostaria de ouvir, tem um conteúdo É só me seguir lá no meu Instagram Onde já eu estou postando notícias em primeira mão Muito obrigado e eu espero no próximo Tamo junto Tchau